Tem gente pesquisando e inventando todo o jititit Falando do meu jeito, contando os meus defeitos Por aí, aí, aí Falar do meu estilo de vida E criticando todas as escolhas que eu fiz Mas daqui da vida que eu quis E quem diria minha vida dando ibope em rede nacional Ah, se eu ganhar surreal Paga-se o imposto do meu nome Eu tô saindo toda noite, quer saber? Tô pagando do meu bolso, então foi mal Se eu ganhar surreal Tinha rodado em todo o ano de novo Eu tô bebendo e tô curtindo e é pra ver Tô sabendo cada um que fala mal Se eu ganhar surreal, papito Era o real de cada um e eu trabalho e vou Tem gente pesquisando e inventando todo o jititit Falando do meu jeito, contando os meus defeitos Por aí, aí, aí Falar do meu estilo de vida E criticando todas as escolhas que eu fiz Mas daqui da vida que eu fiz E quem diria minha vida dando ibope em rede nacional Ah, se eu ganhar surreal Paga-se o imposto do meu nome Eu tô saindo toda noite, quer saber? Tô pagando do meu bolso, então foi mal Se eu ganhar surreal Tinha rodado em todo o ano de novo Eu tô bebendo e tô curtindo e eu trabalho e vou Eu tô bebendo e tô curtindo e é pra ver Tô sabendo cada um que fala mal Se eu ganhar surreal, papito Era o real de cada um e eu trabalho e vou Eu tô saindo toda noite, quer saber? Tô pagando do meu bolso, então foi mal Se eu ganhar surreal Tinha rodado em todo o ano de novo Eu tô bebendo e tô curtindo e é pra ver Tô sabendo cada um que fala mal Se eu ganhar surreal, papito Era o real de cada um e eu tava rico